Então, bom dia, tarde e noite, pessoas. Já comecei a gravar pelo Bessia também, pra jogar no YouTube depois. Continuando aqui a nossa aula de leitura de Watchmen, o livro do Watchmen, o livro aqui do Watchmen. Indo pro terceiro capítulo, se eu não me engano, na verdade tem um texto antes que é a introdução da história do Coruja, que é o livro dele, narrando os eventos da vida dele. A gente vai ler isso e depois a gente vai pro capítulo em si, que é o terceiro ou quarto. Eu não tenho certeza que é o terceiro ou quarto. Mas, deixa eu tomar um fôlego aqui primeiro, que eu tô meio na correria. A gente respira um pouco e já vai pra leitura. Beleza, deixa eu abrir aqui. Então, vamos ver onde eu tinha parado. Eu lembro que na aula passada eu fiz a aula de novo, né, a leitura... Eu reli a mesma coisa que eu tinha lido numa aula que eu perdi a gravação. Então, agora eu avanço de verdade, né. Essa aula aqui, ela é original, primeira vez que eu dou ela. A aula passada tinha sido uma segunda versão. Então, continua a leitura aqui. A gente vai ler Sob o Capuz, terceira parte, aparentemente. Apresentamos aqui trechos de Sob o Capuz. Nesses capítulos, Paulismason, ou Coruja, discute a formação dos homens Minutu. Republicado com permissão do autor. O autor permitiu a republicação. É bastante coisa, tá? É uma parte, uma terceira parte e uma quarta parte. Dando um total de quatro páginas, frente e verso. E depois... Mouse aí, tô meio ruim de garganta. E depois o Capítulo 3, tá? Só pegar a água aqui, minha garganta tá zoada. Sei que ela não fosse ficar do lado agora, mas acabou zoando um pouco. Vou abrir a mochila aqui, minha água tá aqui. Zipper, zipper, não. Outro bolso. Nossa, eu deixei a mochila aberta, cara. Seria o celular daqui? Tá aqui o celular. Perdi o celular, só que faltava. Nossa. A minha de água aqui tá, ósima. Mas conseguiu ler direito, meu? Eu gritei muito na aula, acho. Minha garganta tá meio zoada. Voltando então pra onde tinha parado. Desde o instante em que resolvi, no meu íntimo, que tentaria a sorte com um aventureiro mascarado, até o momento em que saí à noite com máscara no rosto e o vento fustigando minhas pernas descobertas, passaram-se cerca de três meses. Eu andava de pernas descobertas. Três meses repletos de dúvidas, em que zombei várias vezes de mim mesmo. Zombei de mim mesmo. Três meses de acanhado. Acanhado treinamento no ginásio de espartes da polícia. Três meses me perguntando como eu faria uma fantasia. Então ele ainda nem tinha o uniformezinho, né? De... De... como é que é a palavra? De justiceiro, né? O traje difícil... O traje foi difícil porque eu não poderia começar a desenhá-lo até que tivesse pensado em um nome. Isso me tornou... isso me tomou algumas semanas, já que todo nome pensado parecia idiota. E o que eu realmente queria era alguma coisa com o mesmo tom dramático e empolgante de justiça encapuzada, que é o primeiro justiceiro. É o cara que usa um capuz e uma forca, né? Um gravata de corda e uma roupa com uma capa e uma roupa parece um saco de lixo. Mas enfim, é a justiça encapuzada, tá? É o primeiro justiceiro. Ele queria ser um inspirado nele, no caso. Ele é policial, né? Como você lembra que ele era um agente da polícia que queria ser um agente da polícia para além da lei, né? E exerce a lei com as próprias mãos. Por fim, um codinome apropriado foi proposto, inadvertidamente, por um dos outros policiais com quem eu trabalhava na delegacia. Ele me convidou para tomar cerveja, depois do expediente, umas duas ou três vezes apenas, para ouvir minha recusa. Ele convidou várias vezes e ouviu a recusa. Afinal, eu pretendia passar o maior número possível de noites me exercitando no ginásio da polícia. Após as quais, via de regra, ia para a cama em torno das vinte e uma horas e dormia. Não dormia às nove da noite? Dormia cedo. E dormia até às cinco da manhã seguinte. Dormia oito horas pontuais. O cara é firmeza. Quando levantava e começava a me exercitar por algumas horas, até vestir meu uniforme. Depois de ter seus convites recusados, mais de uma vez, ouvindo a desculpa de que eu ia me deitar cedo, ele finalmente desistiu de insistir e passou a me chamar sarcasticamente de coruja. Até finalmente encontrar outra pessoa com quem beber. Coruja, gostei, eu gostei. Agora eu só precisava fazer a fantasia. Ele adotou o nome, né? O apelido. Tá que ele dorme às nove, então ele é de fato uma coruja. Sarcasticamente falando, corujas não dormem, né? Elas são noturnas. Mas no caso ele dormia cedo, então é sarcasmo mesmo. O traje de um aventureiro mascarado é uma daquelas coisas em que ninguém realmente para para pensar. Para, para pensar. Para, para. Duas para junto, é estranho, né? Realmente para, para pensar. Deve ter capa ou não? Deve ser espesso e blindado para proteger de ferimentos? Quem usa? Quem usa o traje? Ou flexível e leve para permitir boa movimentação? Que tipo de máscara deve ter? Cores brilhantes nos tornam alvos mais evidentes do que as cores mais escuras. Tudo isso eram questões que eu precisei considerar. Por fim, optei por um design que deixava meus braços e pernas livres. Protegendo meu corpo e cabeça com uma espessa túnica de couro. Shorts de cota de malha leve e uma camada de couro sobre a cota de malha. Para proteção para a cabeça. De malha como proteção para a cabeça. Então, uma malha leve e uma camada de couro sobre cota de malha como proteção para a cabeça. Experimentei usar um manto, lembrando como Sombra usava o seu, para desviar balas de inimigos. Levantando-os a disparar sobre partes de massa negra. Semelhante a um redemoinho. Onde seu corpo, engenhosamente, não se encontrava. Na prática, todavia, descobri que era difícil de manejar. Eu ficava o tempo todo tropeçando nele. Ou esbarrando nas coisas. Assim, o manto foi descartado em prol do traje mais aerodinâmico que pude elaborar. Com o elmo de couro e a cota de malha ocultando o meu cabelo, achei que só precisava mesmo de uma pequena máscara simples para esconder minha identidade. Mas até isso revelou problemas nada óbvios a princípio. Minha primeira máscara pendia-se ao rosto pelo simples recurso de um elástico. O que quase me matou durante minha primeira ronda uniformizado. Pendia-se ao meu rosto pelo simples recurso de um elástico. Quase me matou na primeira ronda como uniformizado. Quando um bêbado armado de faca meteu os dedos nos orifícios da máscara e a abaixou de modo que eu não podia enxergar com um dos olhos. Se eu estivesse menos preparado e alerta, ou ele menos bêbado, minha carreira poderia muito bem ter terminado ali. Seja como for, consegui arrancar a máscara completamente e depois desarmá-lo, esperando que o álcool nublasse qualquer recordação mais clara da minha face. Depois disso, joguei fora o elástico e prendi a máscara ao rosto com cola teatral. Do tipo que os atores usam para fixar barbas ou bigodes falsos. Eu me tornei o coruja nos primeiros meses de 1939. E, embora meus feitos iniciais não fossem nem de longe espetaculares, despertaram muito interesse na imprensa. Simplesmente porque, em 1939, vestir uma fantasia e proteger o próprio bairro havia se tornado uma espécie de moda, com toda a América interessada, pelo menos brevemente, no seu desenrolar. Um mês depois, um mês depois de minha estreia, uma jovem chamada Silhouette, Silhouette, eu não sei pronunciar isso, deve ser francês, Silhouette, foi parar nas manchetes ao desmascarar as atividades de um editor corrupto, que ganhava dinheiro com pornografia infantil, aplicando uma surra exemplar no empresário e seus dois principais câmeras. Quais câmeras? Depois disso, pouco depois, começaram a ser veiculados os primeiros relatos de Connecticut, sobre um homem vestido como traça, capaz de planar, e de um jovem particularmente brutal e feroz, trajando roupa amarela berrante e varrendo crime nos portos da cidade, sob o nome de Comediante. Nos 12 meses que se seguiram a dramática chegada da justiça encapuzada ao imaginário popular, ou seja, os vários encapuzados em vários locais diferentes, nos 12 meses que se seguiram a justiça encapuzada no imaginário popular, surgiram pelo menos sete outros justiceiros fantasiados operando na costa oeste da América. Só na costa oeste, né? São Francisco, no caso. Não na costa de Faladélfia e a costa leste. Ou é o contrário? Não, oeste é essa. Havia o capitão metrópole, que trouxe o know-how da técnica e estratégia militar às suas tentativas de erradicar o crime organizado nas áreas urbanas. Ele ainda está ativo nos dias de hoje. Então, o capitão metrópole, de acordo com o relato do Coruja. Havia a espectral, agora aposentada e vivendo com a filha, depois de um casamento desfeito e agora revendo, provavelmente foi a primeira de nós a perceber que poderia haver benefícios comerciais em ser aventureiro mascarado. Então, a espectral, que foi a primeira que, bom, tem um casamento desfeito e tal, mas ela foi a primeira a fazer marketing, né? A fazer benefícios comerciais em ser uma aventureira mascarada. A espectral usou sua reputação como combatente do crime, principalmente para chegar às primeiras páginas dos jornais e receber a valiosa cobertura de sua lucrativa carreira como modelo. Ela virou modelo depois. No entanto, todos nós que a conhecemos e amamos, não a condenamos por querer garantir seu ganha-pão. Então, todo mundo que era amigo dela, não condena ela de ter virado modelo e usado isso como marketing, né? Acho que éramos todos inseguros demais quanto aos nossos motivos. Seguros demais quanto aos nossos motivos para criticar qualquer pessoa. Havia Dollar Bill, originalmente um astro do esporte universitário de Kansas, e foi realmente empregado como super-herói da casa, da casa de Kansas, por um dos principais bancos nacionais. Ele é financiado, até. Alguém se deu conta de que, com a onda dos mascarados, gabar-se de que ter um super-herói próprio para proteger o dinheiro do cliente era um golpe publicitário interessante. Então, ele criou um super-herói de fachada, entre aspas, para proteger uma empresa privada. Bocano! O Dollar Bill foi um dos homens mais bondosos e honestos que já conheci. E o fato de ter morrido tão tragicamente jovem é algo que ainda me perturba toda vez que penso no assunto. Ao tentar impedir um assalto a uma das agências de sua empresa, sua capa emaranhou-se na porta giratória e ele foi baleado à queima-roupa, antes que pudesse se libertar. Nunca use capas. Os estilistas contratados pelo banco projetaram seu uniforme com a intenção de maximizar o apelo publicitário. Se ele mesmo tivesse confeccionado a roupa, poderia ter deixado aquela capa idiota de fora e ainda estar vivo. Não confie em capas. Igual nos incríveis. Não use capas. Havia a traça. Silhuete. O comediante e eu. Todos optamos por trajar vistosas fantasias operísticas. Operísticas? E expressar a noção de bem e mal, em termos simples e infantis. Enquanto na Europa transformavam seres humanos em sabão e abajures. Como assim seres humanos em sabão e abajures? Porque eu não entendi. Como assim? Sim, a gente trajava a traja e a infantis, enquanto na Europa transformavam os seres humanos em sabão e abajures. Fomos às vezes respeitados, às vezes analisados e na maior parte do tempo ridicularizados. E, apesar de todo o falatório, eu não creio que aqueles de nós ainda vivos estejam mais mais próximos de compreender porque realmente fizemos aquelas coisas. Alguns agiram daquela forma porque foram contratados, outros para ganhar publicidade. Muitos estavam movidos por uma empolgação infantil e havia até aqueles que, creio eu, buscavam uma forma de excitação que era, sem sombra de dúvidas, mais adulta, embora menos saudável. Chamaram-nos de fascistas e pervertidos, embora houvesse elementos de verdade em ambas as acusações. Nenhuma delas foi abrangente o bastante para englobar todo o cenário. Sim, alguns de nós eram politicamente extremados. Antes de Pearl Harbor, ouvi Justiça Encapuzada expressar abertamente sua aprovação pelas atividades do terceiro Reich de Hitler. O Capitão Metrópole registrava, em ata, declarações sobre negros e hispânicos considerados tanto preconceituosas quanto inflamatórias, acusações difíceis de rebater ou negar. Então, olha, os caras eram, sim, justiceiros e moralistas, ao ponto do cara que era o Justiça Encapuzada, o cara que era nazista, o cara era Ku Klux Klan, tá ligado? Ele abertamente aprovava as atividades do terceiro Reich. Ele era nazista. E o Capitão Metrópole registrava em ata declarações sobre negros e hispânicos consideradas preconceituosas e inflamatórias. O cara era racista e xenófobo. Acusações difíceis de rebater ou negar porque ele era racista e xenófobo. Sim, ouso dizer que alguns de nós tiveram desvios sexuais. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Silhouette e, embora seja de mau gosto remoer os eventos envolvendo sua morte nesse volume, não sei o que aconteceu com o Silhouette, mas os eventos que envolveu sua morte nesse volume, seu fim fornece evidências àqueles que as procuram de que, para certas pessoas, trajar fantasias, sugerir elementos mais libidinosos. Então, a Silhouette deve ter sido estuprada. Ela era a que... não, não sei quem é a Silhouette. Mas ela teve um fim trágico. Sim, alguns de nós éramos instáveis e neuróticos. Apenas uma semana antes de escrever estas linhas, fui informado de que o homem por trás da máscara e das asas do Traça, cuja verdadeira identidade não sou autorizado a divulgar, foi internado num hospital psiquiátrico após uma luta de anos contra o alcoolismo e de um colapso nervoso. Então, o Traça tem problemas, né, no caso. Sim, éramos loucos, éramos pervertidos, éramos nazistas. Tudo aquilo que as pessoas comentavam. Mas também estávamos fazendo alguma coisa porque acreditávamos nela. Estávamos tentando, por meio de nossos esforços pessoais, tornar nosso país um lugar mais seguro e melhor de se viver, individualmente trabalhando em áreas separadas. Também fizemos coisas suficientemente boas por nossas respectivas comunidades para sermos taxados como meras aberrações, quer sociais, sexuais ou psicológicas. Frentes áreas, também fizemos coisas suficientes boas por nossas respectivas comunidades para sermos taxados como meras aberrações sociais, sexuais ou psicológicas. Mesmo bem-sucedidos, eles serão aberrações nesse caso. Foi apenas quando nós nos reunimos que os problemas realmente começaram. Será a liga dos Minuto Man, né? Às vezes, chega a pensar que, sem os homens Minuto, teríamos desistido e largado mão de tudo em pouco tempo. Os aventureiros mascarados poderiam ter se tornado extintos silenciosamente. E o mundo talvez não estivesse metido na confusão em que se encontra hoje. Eu só fiquei curioso com essa Silhouette aqui. Eu vou pesquisar no Google, peraí. Qual foi o desfecho dela? Peraí, peraí, peraí. Silhouette... Silhouette... Watchman, filho. Watchman desfecho. Fechou. Misoginia do heroísmo. Mulheres fortes e não sei o que lá. Tendo o próprio comediante, tá... Qual do seu chudalão? O que aconteceu com ela, filho? Eu não sei. O que aconteceu com ela, filho? Eu não sei. Primeira geração. Ok. Não... Não tô achando o nome dela aqui. Na matéria, né? Na matéria que, na verdade, é um artigo, né? Tô olhando aqui pra ver se eu acho o que aconteceu com a Silhouette. Eu vou colocar morte, né? Pra ver. Porque morte é mais pesado que o desfecho, né? Morte. Ah, a justiça encapuzada foi culpado pela morte da heroína Silhouette. Então, foi a justiça encapuzada que foi culpado. Não sei se que matou. Ele matou um outro herói aqui, teoricamente, né? Ela era austríaca, judia e fugia do país. E o cara era nazista. Ela é judia e o cara era nazista. Então, faz sentido o cara matar ela. Morreu ao lado da amante por um vilão que buscava vingança. Peraí, se eu não posso ver, peraí. Tô lendo no aleatório aqui. É um Twitter, né? Um Twitter de uma pessoa. Personagem austríaca, judia, que fugiu do seu país por conta dos nazistas. Ela combatiu o crime ao lado de Minutemen. Foi expulsa do grupo ao descobrirem que ela era lésbica. Olha isso. Morreu ao lado da amante por um vilão que buscava vingança. Então, não foi o Justiça Incapuzada que matou ela. Foi um vilão que buscou vingança. Como ela morreu, não sabemos. Mas sabemos que ela morreu devido a divergências também, né? Entre aspas, com os Minutemen ali. Mas não especifico como ela morreu. Mas deve ser uma morte brutal, né? Não sei. Coisas dos anos 80, tá ligado? Anos 80 pega pesado, às vezes. Então, pelo menos sabemos que ela morreu de tal modo aí que foi triste, mas não sabemos exatamente o como. Aliás, isso é mórbido pra cacete, né? Ficar pesquisando como as pessoas morreram. Eu sou um pouco mórbido, às vezes. Desculpa, galera. Não é por maldade, não. É porque eu fiquei curioso mesmo. Sou curioso, mas não um doentio, tá? Eu sou um pouco curioso. O que que sabe? Morreu, assim. Eu falo, morreu tragicamente. Como morreu, entendeu? Eu fico curioso. De todo modo, agora é o momento 4 aqui do nosso querido Coruja. No seu texto. Ele continua aqui no outro capítulo. Não há mistério por trás de como os homens minutos se reuniram pela primeira vez. Capitão Metrópole havia escrito para Sally Jupiter, aos cuidados de seu agente, sugerindo que se encontrassem com vistas a formar um grupo de aventureiros mascarados para juntar recursos e experiências no combate ao crime. O capitão sempre teve uma abordagem estratégica no que se refere à luta contra a criminalidade. Por isso, posso entender por que a ideia lhe era tão cara, embora na época tenha me surpreendido o fato de ele ter se empenhado para entrar em contato com o Sally. O homem não era polido e reservado. O homem era tão polido e reservado, o homem era tão polido e reservado que o consumo de álcool, os palavrões e o modo de se vestir de Sally eram garantias de deixá-lo sem fala. Então a Sally era um tanto desbocada, né? Ela era tão polido e reservado e tal, e ela era tão punk. Mais tarde, percebi que Sally foi a única justiceira fantasiada, prudente, o bastante, para ter um agente cujo endereço estivesse na lista telefônica. Então ele contatou a Sally porque ela tinha um agente. Então tá até indireto. É, ele tava na lista telefônica. O agente de Sally e, muito mais tarde, seu marido, era um indivíduo extremamente astuto chamado Lawrence Schneider. Eu não sei a pronúncia direito. Ele percebeu que, sem truques ocasionais para revitalizar o vacilante interesse público, a onda dos heróis de Ceroula fatalmente desapareceria. Ceroula que usar a cueca por cima da calça lapiada com o Superman, né? Heróis de Ceroula fatalmente desapareceria, reduzindo a zero as chances de exposição publicitária de sua jovem Sally. Assim sendo, foi Schneider, em meados de 1939, nossa, e sugeriu publicar um enorme anúncio no Gazette, pedindo que os outros aventureiros se apresentassem. Um a um nós fomos chegando no decorrer das semanas seguintes. Um a um nós fomos chegando no decorrer das semanas seguintes. Éramos apresentados a Sally, ao Capitão Metrópole, a uns e uns aos outros, e a Lawrence Schneider. Ele era muito organizado e profissional, e, embora tivesse apenas 30 e poucos anos, parecia, naquela época, muito maduro e respeitável. Talvez porque fosse o único homem na sala que não usava cuecas sobre as calças. No outono de 1939, já havia cuidado de toda a publicidade, e os homens minuto finalmente se tornaram uma realidade. O verdadeiro mistério é como nós conseguimos permanecer unidos. Para vestir uma fantasia, é preciso ter personalidade muito extrema, e as chances de oito personalidades, assim extremas, se entenderem beirava algo, com uma em setecentos e noventa milhões. Uma chance em setecentos e noventa milhões. Isso não quer dizer que alguns de nós não tenhamos conseguido fazer amigos. Sally se apaixonou rapidamente. Ah, pera. Sally se aproximou rapidamente de Justiça Incapuzada, e era um dos maiores homens que já vi. Nunca soube seu verdadeiro nome, mas posso garantir que as primeiras notícias a seu respeito não estavam equivocadas, quando o compararam a um campeão de luta livre. O cara era forte e grande. Por estranho que, pareça, embora sempre andasse de braços dados com Sally, ele jamais pareceu muito interessado nela. Não me lembro de tê-los visto se beijando, embora a razão disso fosse a sua máscara. Seja como for, os dois começaram a sair juntos pouco depois da primeira festa de Natal dos Homens Minuto. Em 1939, a última vez que me lembro de termos passado bons momentos em equipe, depois disso as coisas degringolaram. Eles não ficaram nem seis meses juntos de ver. Havia vermes na maçã, devorando-a por dentro. O pior deles era o comediante. Sei que ainda está na ativa hoje, e é até mesmo respeitado em alguns círculos, mas também sei tudo o que aconteceu. E esse homem é uma desgraça para a nossa profissão. Em 1940, após uma reunião, ele tentou violentar Sally Júpiter, que é a mãe da outra moça lá, tentou violentar Sally Júpiter, na sala de troféus dos Homens Minuto. O Patife deixou o grupo pouco depois de comum acordo e com mínima publicidade. Schneider havia persuadido Sally a não dar queixa do comediante, pensando no bem da equipe. E ela concordou. Então tem aqui a primeira festa de Natal dos Homens Minuto, em 1939. Da esquerda para a direita. Sirruet. Spectral. Comediante. Justiça Encapuzada. Capital Metrópole. No espelho, no caso. Coruja. Traça. E Dollar Bills. Capital Metrópole. Quem que é o Capitão Metrópole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 na imagem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não entendi onde que está o outro herói aqui que eu não estou vendo. Tem alguém que está no espelho. Mas quem que está no espelho? De todo modo, está faltando o herói aqui. Eu não entendi a imagem que dá. Tem um quadrozinho, uma fotografia com o nome dos heróis e a foto deles na festa, né? E eu não estou entendendo direito aqui. Mas de todo modo, até pelo menos o Justiça Encapuzada deu para entender. Capital Metrópole, eu acho que é esse cara aqui. No espelho, no caso. Não sei quem ele está falando. O Coruja é o cara do fundo, eu acho. Traça e o Dollar Bills. Quem que é o Dollar Bills e o Traça? O Traça eu não estou vendo aqui, não. De todo modo, whatever. Então, o comediante escapou ileso. Embora, um ano depois, tenha se ferido gravemente num acidente não relacionado envolvendo facas. Foi isso que o levou a trocar seu uniforme amarelo de tecido fino pela armadura de couro que usa atualmente. Tornou-se famoso como herói de guerra no Pacífico. Mas tudo em que consigo pensar são os hematomas nas costelas de Sali Júpiter. Rogo a Deus para que a América encontre heróis melhores do que ele. Então, o primeiro Coruja aqui tem um grande viés com o comediante que é um estuprador, ou pseudo-estuprador que não chegou a estuprar, mas é um cara bem tranquilo mesmo. E... é a espécieira da Primeira Guerra, né? Ele lutou contra o Japão. Depois disso, as coisas se deterioraram. Em 1946, os jornais revelaram que Siruet estava vivendo com outra mulher numa relação lésbica. Ah! Schneider nos persuadiu a expulsá-la do grupo. E, seis semanas depois, um de seus antigos inimigos a assassinou junto com a sua amante. Cara, eu fui pesquisar um negócio que estava na droga do longaquê, velho. Ô, bicho, apressado. Então, está aqui a explicação que eu acabei de ler. Ela era lésbica e foi expulsa por preconceito, obviamente. E depois ela foi assassinada por um dos inimigos dela. Dólar Bills foi morto e, em 1947, 1947, o grupo sofreu seu golpe mais sério. Sally abandonou o combate ao crime para se casar com o seu agente. Então, durou uns seis, oito anos, né? Uns oito anos, esse grupo. Dólar Bills foi morto, como a gente tinha contado, o Dólar Bills preso na agência, na porta giratória. E depois a Sally caiu fora. Nós achávamos que ela poderia voltar, mas, em 1949, Sally teve uma filha e isso encerrou a discussão. Por fim, aqueles entre nós que restavam, já nem mesmo combatiam o crime. Não era interessante. Os vilões que havíamos enfrentado estavam na prisão ou tinham assumido atividades menos glamurosas. Moloch, por exemplo, que iniciou a vida profissional aos 17 anos como mágico, tornou-se depois um vistoso gênio do crime por meio dos contratos com o submundo feitos nas casas noturnas. Partiu para violações mais impessoais como drogas, fraudes financeiras e práticas imorais. e aí tem uma foto aqui do comediante no Pacífico também em 1942 quando ele estava lutando na guerra contra os japoneses e com a sua arma ametradora na mão pousando de herói. E aqui tem um dos posters publicitários do Moloch também como mago místico. Ele era tipo um mago mesmo em 1937. Já antes de começar a carreira de crime praticamente. E aí ele fala com o passar do tempo só restavam restavam museu traça justiça encapuzada e o capitão metrópole. Nossos encontros eram em uma sala de reuniões que mais cheirava a vestiário masculino agora que não havia mulheres no grupo. Não havia sobrado mais ninguém interessante contra quem lutar e nada notável sobre o que conversar. Em 1949 uma década de atividade decidimos encerrar tudo. A aquela altura no entanto já estávamos na ativa tempo bastante para de alguma forma inspirar alguns jovens. Que Deus tenha piedade deles. A seguir no inspirar novos jovens a seguir novos passos. Que Deus tenha piedade deles está no meio da frase. Os homens minutos tinham chegado ao fim mas não importava o estrago já estava feito. Nos próximos capítulos a serem republicados Hollis Mason discute os traumas dos anos 50 e o surgimento dos novos super-heróis. Eles duraram ali dos 39 aos 49 tirando o comediante que caiu fora depois ele volta para o segundo grupo o comediante ele retorna mas esse é o capítulo 3 e 4 do livro da introdução do livro do primeiro coruja. Depois ele passa o manto dele para o segundo coruja. Capítulo 3 E agora o negócio vai ficar mais fragmentado porque sabe que eu não leio um negócio que não é texto prosa e é HQ em texto de HQ mesmo sabe que o negócio fica meio torto, né? Ah, tá. Ok, então. História original publicada em Watchmen 3 É que as HQs eram fininhas, né? Que é de Baca de Jornal, tá ligado? Aquelas HQ de capa fina que era publicada em volumes Esse é o volume 3 Aí a gente juntar tudo faz um encadernado que é isso aqui que eu tô segurando Novembro de 1986 foi publicado Confuso e dele desorientado Vi as velas negras do navio infernal estampadas de encontro ao céu amarelado das Antilhas Logo reconheci o odor fétido de pólvora de massa cinzenta humana e de guerra A gente deveria bombardear logo a Rússia e ver como que fica Como é que fica? Abrigo nuclear na plaquinha aqui da imagem Quer saber? Eu vejo sinais Olhe as manchetes Leio as entrelinhas Entende? Cabeças Pregadas A proa Olhavam para baixo Ao menos As que ainda Contavam com olhos Comidas por gaivotas Recobertas por sal Bocas descarnadas Gritando É inútil Tudo está perdido Tem uma parte em Sandman Em Sandman Em Watchmen Que é a seguinte Tem uma história paralela De um navegante Que até apresenta no próprio filme A animação É a animação no filme É bem legal essa parte Eu acho que ele tá narrando isso É uma narrativa E tem uma conversa De uns caras por trás E a narrativa continua Eu vou só ler a narrativa Depois eu leio as palavras Das pessoas por trás Senão vai ficar muito confuso Então vou ler aqui Ele tá falando que Confuso do desenventado Vi as velas negras Do navio infernal Estampadas de encontro Ao céu amarelado Das antilhas Logo reconheci O odor fétido De pólvora De massa cinzenta Humana E de guerra Cabeças pregadas A proa Olhavam para baixo Ao menos As que ainda Constavam com olhos Comidas por gaivotas Recobertas por sal Bocas descarnadas Gritando É inútil Tudo está perdido As ondas Ao meu redor Tingiam-se De escarlate Com espumas Horrivelmente Tórridas Mesmo assim A hedionda Tripulação Do cargueiro Clamava Mais sangue Mais sangue Seu casco Manchado De piche Passa sobre mim Eu Em desespero Mergulho Sobre vagalhões Imundos E rosados Encomendando Minha alma Danada Ao todo poderoso A sua mercê E ao seu juízo Final O juízo Toda a terra É o nome desse capítulo A história Ela continua por várias páginas Tá Eu vou Ler a história E depois eu leio As Os quadros Os quadros Eu vou ler a história inteira Porque é duas histórias Na mesma Sincronia das páginas Então Ele estava aqui Sendo atropelado Por um navio E oferece na alma Dele ao todo poderoso A sua mercê E ao juízo final E eu vou Continuar a leitura Da prosa Desperto Do pesadelo Encontrei-me Numa cabeça De ponte Entre cadáveres E resto de cadáveres Próximo Jazia O contramestre Hitler Aves Devoravam-lhe Pensamentos E lembranças Devorava o cérebro dele Leitor Conforte-se Com esta Ideia No inferno Ao menos Ao menos As gaivotas Estão felizes De minha parte Eu implorava Que me levassem Os olhos Poupando-me De mais horrores Sem ser atendido Pus-me De pé E chorei Incapaz De tolerar Meus arredores Por fim Cessaram As lágrimas Meu infortúnio Foi pequeno Eu estava Vivo Sabia que a vida Não poderia Me reservar Nada Pior Súbito Fui tomado Pela recordação De estar agarrado Fortemente A alguém Durante a tempestade Aos meus pés Vendada Por algas Marinhas Jazia a figura De proa Aquelas carrancas De navio Na polvorosa Praia Ela era A única Sorrir Fiz menção De afastar A tira Vegetal De seus olhos Pintados Mas pensei melhor Poupando-a De contemplar As terríveis Imagens Da soturna Maré Nada mais Pude lhe fazer Embora ela tenha Me guiado Por mares Sanguinolentos Sanguíneos E seus seios De madeira Tenham me nutrido No âmago Da tempestade Seu abraço Úmido Me impediu Devagar Para o longe E no entanto Tudo que pude Lhe oferecer Foi este Pequeno consolo Então ele estava Ali com a Com a carranca Pode dizer assim Eu não pude Amá-la Tanto Quanto Ela Me amou Fala O nosso Navegante Ele está lendo Uma HQ Aqui Na HQ Da história Do náufrago E tal É uma história Interna Mas agora Voltando Tudo As páginas Lendo a história Das pessoas Que estão lendo Essa história Mas estão conversando A gente devia Bombardear logo A Rússia E ver como ela Como é que fica Quer saber? Eu vejo sinais Olho as manchetes Leio as entrelinhas Entende? Eu sou jornaleiro Porra Estou informado De tudo A gente devia Bombardear Até o fim Claro Que é só A minha opinião Esse jornalista Aqui Ele está conversando Com um menino Enquanto ele está ali Cuidando da banca De jornal dele E nessa banca Tem um moço Lendo a jornada Do náufrago E daí O fundo tem Abrigo nuclear Uns inspetores Estranhos Umas pessoas Mexendo com Umas coisas aleatórias Tem um escritor Desaparecido Num cartaz E tem um menino Lendo a história Que é a história Do náufrago Que é tipo Um jovem negro Periférico Aí mostra O jornalheiro Falando também Não que ser jornaleiro Seja grande coisa Em última análise Porque ele falou Que ele é jornaleiro Sabe das coisas Eu leio tudo Quanto é primeira página Bebo informação Não perco nadinha Por exemplo Quanto mais desastres Mais eu vendo jornal Explica isso Então quanto mais desastre Mais eu vendo jornal Explica isso Fala ele Exclamando Está tudo relacionado Jornaleiro sabe disso Realidade é com ele mesmo Jornaleiro leva O mundo nas costas Mas não arrega É que nem Atlas Aguenta a barra Atlas deve ser Uma enciclopédia É um sobrevivente Esta tarde Por exemplo A Nova Express Está segurando A primeira página O jornal Só chega à noite Uma catástrofe Mas eu seguro Esta tarde Por exemplo A Nova Express Está segurando A primeira página O jornal Só chega à noite Mas Uma catástrofe Mas eu seguro Eu não entendi Essa frase Ele deve estar falando Que ele está segurando As pontas Enquanto o jornal Não é impresso O jornaleiro Sempre segura a onda A gente é indestrutível Triunfamos Na desgraça E Boa tarde Boa tarde Amigo Falei Recebendo Um outro Cara Que está chegando Aqui Boa tarde Já chegou Pergunta O cara E o cara Está carregando Uma placa Chamada O fim Está próximo Esse cara Que está carregando Uma placa O fim Está próximo É o Rochart Na verdade Mas ele está Sem fantasia E ele fala Assim Olha Ele cortou A prosa dele Ser um jornaleiro O grande Mestre das informações E o cara Que sabe das coisas E que está segurando As pontas ali Por causa das informações Não terem chegado Ainda e tal Ele fala Hum O seu exemplar De New Frontiers Man New Frontiers Man Está bem aqui Eu guardo Todo dia Fala ele E quantas A quantas Anda o fim Do mundo Pergunta ele Para o cara Que segura a placa Que é o Rochart Vai ser hoje Eu vi os sinais O Natural Examiner Noticiou O nascimento De um gato Com duas cabeças Em Queens De hoje Não passa Não esquece De guardar Meu jornal Meu jornal amanhã Falei Ah claro Pode deixar Tenha um bom dia Não faz sentido O mundo vai acabar Hoje Porque ele vai guardar O jornal para amanhã De todo modo Tem uma fala Atrás Aqui na Instituto De estudos Extraespaciais É um Galpão Que está aqui Na rua E está No cenário Instituto De estudos Extraespaciais Aí o jornaleiro Bebendo ali O seu café Não vai esquecer Ele falou Cara É Dando uma Ênfase No jornaleiro Um tranco Não vai esquecer De guardar Meu jornal Meu jornal Embora Ele está dizendo Que o fim Está próximo E que de hoje Não passa Enfim Peculiaridades Aí nessa outra cena Temos o John O Manhattan Em atividades Sexuais Com a filha Da Sally E é Eu não sei o nome dela Vamos descobrir agora Quando ele falar E ela está Hum John A que horas Você vai dar A entrevista Na TV Esta noite É logo Não Nós temos Bastante tempo Falou John Com dois corpos Colonados Porque ele pode Colonar o corpo dele Ótimo Hum Seu dedo É como lamber Uma pilha de lanterna É meio Hum Ah ele cutucando O rosto dela Com várias mãos Ela Ah Por que tem dois De vocês aqui Ela meio que se assusta Oh Meu Deus Que horrível Pare com isso Volte a ser um só Volte a ser um só Vire um homem só Que ele clonou assim mesmo Larry Não se alarme Larry é o nome dela Não se alarme Achei que você apreciaria Só quero lhe dar prazer Eu sei Desculpa Me descontrolei Você me assustou Só isso Olha Vou comprar cigarro Está tudo bem Ela veste O sobretudo dela Sai fora Sinto muito Fala ele O John Não sei mais como estimulá-la Tudo bem Deixa pra lá Eu estou legal Não é Não é nada Você está certa disso Enquanto ele estava Clonado Com dois dele No quarto Na cama Tem um dele na cozinha Ele se clona Várias vezes É que nem um Bunshin nojutsu do Naruto Filha da mãe Vou me aprontar Para a entrevista Larry Fala um dos Do John Larry você está bem Falou outro John Estou bem Eu estou bem John Há quanto tempo Você está trabalhando aqui Trabalhando no laboratório Larry Tente entender Ele trabalha Enquanto satisfaz ela sexualmente Ele não é uma pessoa Muito focada Ele tem múltiplos corpos Múltiplas consciências Entendo nada Você ficou trabalhando Enquanto estávamos na cama Fala ela Larry Meu projeto está Numa fase decisiva Pareceu-me desnecessário Calha a boca Eu te odeio Ela joga um Um vaso Um recipiente nele Só que o recipiente Atravessa ele Meu Deus John Como pode Eu vou embora Vou me vestir E ir embora Larry Podemos conversar Fala o John E acha que há problemas Com minha atitude Estou disposto A discutir o assunto Fala uma das cópias dele Larry Enquanto a outra cópia Restaura O vaso quebrado Que ela acabou de quebrar Quebra na entropia Na verdade Porque ele restaurou Ele voltou no tempo Ele restaurou A matéria quebrada Assim Surreal O cara É onipotente Lembro de que pouco Depois que ele Ele não Depois ele fala Uma coisa aqui Uma leitura Lembro que Pouco depois De ele não ter Impedido O assassinato De JFK Nós brigamos Eu disse John Você sabe como Tudo no mundo Se encaixa Menos as pessoas Então ele decidiu Por algum motivo Permitir o assassinato De JFK Que é um presidente americano Que morreu de fato Assassinado É verídico Você cuida de tudo No mundo Menos das pessoas É uma crítica Válida Para o Mahato O Mahato É bem alienado Bem alienado E aí Já tem dois minutos De vídeo Só né Dois minutos De gravação Ele já não Se relaciona Comigo Nem emocionalmente Nem sexualmente Reclama A Larry Três anos Depois Me trocou Por uma ninfeta De dezesseis anos Que andava Pelas ruas De calcinha Acho que é a ex dele A ex antes da sale Ele já não se relacionava Comigo Nem emocionalmente Nem sexualmente Três anos depois Me trocou Por uma ninfeta De dezesseis anos Que andava Pelas ruas De calcinha Um dia Ele vai ver Vai ver Qual é a sensação Entendo Então a senhorita Slatter Como se sente Agora Que soube De seu estado De saúde Entendo Então a senhora Slatter Como se sente Agora que soube De seu estado De saúde Não sei Que narrativa É essa Está entrecortada Amarga 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 Como fel Comecei a formar Três maços Por dia Pensei Por que não Não tenho mais ilusões Aí continua Afinal a pergunta Narrativa que está questionando ela É tipo uma entrevista É verdade Está sendo uma entrevista Aqui Está tendo uma moça Sendo entrevistada Por um repórter E o repórter Está questionando ela Só para organizar Aqui então Eu vou continuar Nessa mesma página Semana que vem Mas só para me organizar Aqui A sua pergunta É O repórter fala Lembro que pouco depois De ele não De ele não ter impedido O assassinato De JFK Nós brigamos E eu disse John Você sabe Como tudo no mundo Se encaixa Menos as pessoas Então ela respondendo a pergunta Depois tem outras perguntas Ela comentando Ele não Ele já não Se relacionava comigo Nem emocionalmente Nem sexualmente Três anos depois Me trocou Por uma ninfeta Dezessete anos Dezesseis anos Que andava pelas ruas De calcinha E eu acabei aqui É A aula que vem Eu continuo Eu não prestarei Deção no cronômetro ali Então pessoas Eu continuo Dessa página aqui Que é a página Oitenta Do terceiro capítulo Do terceiro HQ E a gente volta Aqui na semana que vem Tá Mouse aí Eu divaguei um pouco Num prestação No tempo E Deu um pouco de chabu Mas relaxa Tá de boas Então é isso galera Até semana que vem O YouTube Quem ouviu isso aqui Sai como não ouviu Grato aí pela presença E até mais Falou A gente continua depois Tchau 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 Tchau